E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro, e este é o RetroGamesBR 13.0. Hoje vamos com o vencedor da última enquete, o Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Para quem não sabe, são tartarugas ninja, perdidos no tempo. Vamos jogar aqui para um player, né? Vamos selecionar o nosso Turtle favorito, o meu é o Donatello. Põe aí nos comentários aí pessoal, qual que é o Turtle favorito de vocês, beleza? Beleza, vamos lá. Vamos tentar lembrar primeiramente o que faz aquela botão, né? Temos nossos combos bacanas aqui e tal. A princípio, caminha, pula e bate. Os outros botões eu não lembro se faz alguma coisa. Tô tentando aqui, lembrando que eu tô no emulador, né? O SNES 8X. Então os botões são as mesmas coisas que nem o Super Nintendo. E o controlinho ainda é igual de Play 2, mas USB. Mas vamos ver, né? Aqui não tem dinheiro para arrumar o console original. E placa de captura de vídeo, né? Vai brincando de emulador mesmo. É verdade. Essa pelota aqui tá indo na nossa direção. Sai, sai, sai! Deve ter algum botão que faz algum especial, algum troço aqui. Tô apanhando de graça aqui dos bonequinhos, rapaz. Na primeira fase já tô apanhando, pô. Vamos tentar botar esses caras pra cima, pra baixo da bolinha aí. A pelota gigantesca. Opa! Tá, essa pizza aqui deve ser aquela que faz o especialzinho. Vamos ver. Não, é só recuperar a vida. Pelo menos no Mega Drive tinha umas pizzazinhas que fazia ele ficar rodopiando, que nem um peão, assim, acertando os bonequinhos. Opa! Essa corridinha aqui, eu tô tentando fazer um dois pra frente, mas ela não tá indo. Acho que é só ficar segurando e ele vai, tá? Aí, rapaz. Eita, rapaz, tem o robôzinho dos Kang, dos Kang, né? Eu não lembro como é que é o nome daqueles bonecos lá, mas esse robôzão aí é tinhoso. Passei. Lá vem a bola de construção aqui, demolição na verdade, né? Que essa bola não constrói nada, ela só demole. Cuidado pra não apanhar desses loucos. Cada ninjinha, isso aqui é o clã do pé, né? Que eles chamam, né? Que são os guerreiros do destruidor. Cada cor eles apresentam que tem uma arma, né? Aqueles ali tem uns garfinhos, tem uns que tem uns nunchakos, tem uns que tem, olha, a barra tripla. Ai, pariu de me bater, mano disso? Não, tem uns que vem só no soco. Tem uns que jogam a estrelinha. Larga! Ah, não posso ficar cercado. Larga! Nossa, tomando um ruim na primeira fase, rapaz, que vergonha. O do Mega Drive, ele é mais facilzinho ainda. Vou querer... Claro, esse aqui tem mais a ver com a história dos Tartarugas mesmo do que o do Mega Drive. Mas esse aqui é mais complicadinho, esse aqui é mais difícil. Ai! Tem que esperar ele descer. Ai, levanta, Dona Tela. Para de me bater uma disso. Aqui tem que ser mais na agilidade. Acertar os combos, rapaz, olha ali. Você tá doido? Vê a puxão, eu tenho que carcar porrada nele. Aí, agora sim. Mais um combo, acho que mais uma sequência de combo a gente consegue derrotar ele. Tentar não perder vida. Ficando embaixo dele, pelo menos é mais seguro. Vem, vem. É bom, ele trabalha com pistola, então quanto mais próximo... Ai, drago. Cuidado em não tomar uma sequência dele, ficar embaixo dele. Aí. Agora quando ele descer, literalmente descer o sarrafo nele. Porque o Dona Tela luta com o bastão, né? Aí, beleza. O Baxter. Esse aqui é aquele cientista, né? Que ele se vendeu pro... Pro destruidor, né? Ele virou refém e tudo mais. E fizeram uma experiência com ele e ele virou uma mosca gigante. Cenário 1 da Big Apple foi concluído. Vamos jogar a fase 2 também, pessoal? Ali Cat Blues. Não sei que região. Deve ser Nova York ainda. Acho que não acontece aquela situação de Turtles in Time, como diz o nome do jogo, né? Que é pra... Alguma coisa relacionada à viagem no tempo. Aqui, primeiramente, vamos tentar buscar bastante pontos, né? Que acho que a gente consegue ganhar uma vidinha extra, talvez, aqui. Eu não sei se... A cada 100 mil pontos, alguma coisa do tipo assim, a gente consegue recuperar uma vidinha extra. Ou é 100 pontos, ou é mil pontos, sei lá. Eu sei que tem 93 derrotados ali. Deve ser a quantidade de boneco que eu já matei. 94. Ai, boneco! Ah, não... Esse aqui tem um sisteminha que, às vezes, fica cercado. É a melhor opção nos beat-ups. Porque daí tu bate pra um lado e bate pra outro. Mas o Sartarudo parece que eles são meio tontos. Eles começam a ficar cercado. Em vez de reagir, eles só batem pra um lado. Ó, 99. 100. 100 pontos. Ainda tô com a mesma quantidade de vidro. Então essa... Meu pensamento não foi... Não valeu. Tô com 4 pontinhos de vidro. Eu não posso ficar cercado. Ah, fala sério. Para de me bater, mundiça. Ah, morri. Consegui morrer na fase 2. Que vergonha. Olha ali, ó. Tinha um coisinho pra recuperar a vida me esperando. Pra precisar ter morrido. Sacanagem. Ó, robozinhos. Esse aqui são dos Kanki. Ah, meu Deus. Oi, amor. Deu certo? Ficou bom? Quanto tempo. O que, amor? Não. Sério? Só pra saber. Não, deixa de funcionar. Não sei. Só pra eu te programar. Não sei. Eu fiz um com o Arthur agora. Vou fazer esse mais um. Depois eu vou começar a editar. Só me entendo mais um. Tô te... Vou dando atenção. Eu quero saber mais ou menos comigo. Não sei. Que hora é? Ah. Tem que ver aí. Esse aqui. Não arrumei uma hora. Me dá até as oito pra gravar. Que daí eu só edito. Daí editar pode fazer à vontade. Mal revivi. Já tô sem vida de novo. Isso aqui dá, rapaz. Nos bons tempos... Olha, rapaz. Tem esse esquema de jogar na tela aqui. Não sabia. Nos bons tempos eu... Ah. Eu jogava isso aqui sem morrer. Eu tô apanhando. Bate, Donatello. Para de apanhar, desgraça. Já tô falando, ó. Esse sisteminha do Super Nintendo aqui. Ele é um pouquinho diferente do... Dos tartarugas do Mega. Às vezes, tu ficar cercado. Tu consegue bater de um lado pro outro. Aqui não. Aqui tu só apanha. Ó. Aqui tu fica cercado. Os bonecos já chegam. Ah, a gente bate... Para de... Ah, barbaridade. Bom, na verdade, não deixa de estar mais coerente, né? Porque se teus inimigos te cercam, a tendência é tu apanhar mais, né? No do Mega Drive, a tendência era tu... Tem que bater pra um lado, bater pra um outro. Tu mesclar o combo, né? Cada vez pra um lado. Aqui não. Aqui... Se tu tomar um golpe de um lado, tu já... Já pateteia e começa a morrer. Já me cercaram. Aqui a estratégia mais eficiente é porrada pra um lado, porrada pro outro. Porrada pra um lado, porrada pro outro. Porrada pra um lado. Caraca, nem sei como eu fiz isso. Porrada pro outro. Aí, vamos matar esses robôzinhos. Isso aqui parece os robôzinhos que o Robotnik usa no filme do Sonic. Tá, beleza. Já se foi, só pra me deixar com pouca vida mesmo. Ah, é isso aqui que ele faz girando. Vai eliminando os adversários. Aí, beleza. Dá pra dar umas porradinhas bonitas. Deixa eu pegar essa pizza aqui, rapaz. Eu não tô... Eu mesmo não tô levando muita fé em mim nesse jogo do Sartaruga Ninja. Acabou com minhas vidas reservas. Tá. Não posso deixar eles me cercar. Eu não sei se era do... Nesse aqui mesmo. Era do Mega Drive. E a gente cair nos buraquinhos da... Dos bueiros. Acho que a próxima fase provavelmente é no esgoto. Já Elves. Não, não Elves, hein? Morre, boneco. Acho que já foi. Opa. M-Head. Nossa, parece um tartaruga mecânico. Tem um Sonic de metal, né? No Sonic aqui tem um tartaruga de metal. Eita. Esse aqui tem uns Kombi. Esse aqui vem pra treta. Esse aqui dá tiro. Nossa Senhora. Esse aqui vem pro enfrentamento, rapaz. Tá louco? Tá acabando com a minha vida? Vou tentar tirar um pouquinho de vida dele antes que vá pro saco. Porque daqui a pouco ele vem pra cima de mim e já Elves. Dois pontinhos de vida pra cada um. Ah, Marodita. E dá uma porradona e já foi pro saco. Será que é game over? Continue. Vou tentar mais uma vez. Vou ter que enfrentar a fase toda? Vamos com o Leonardo. Desde o início da fase é cena 2. Alicate Blues. Não é tão fácil, pessoal. Não deboche na minha cara. Vamos tentar fazer a estratégia do golpezinho pra cá e o golpezinho pra lá. Ah, ali. Chegou perto de mim e já me engarrou, rapaz. O cara nojento. Vamos evitar aproximações sorrateiras. Isso que eu tô falando, rapaz. Esses bonecos aqui não são mole, não. Como diria o Yusuke Urameshi. Rapadura é doce, mas não é mole, rapaz. O combo do Leonardo é meio estranho. Ele dá um pulinho. Ah, fala sério. Eu vou morrer, é sério isso? Espadinha contra espadinha. Há referência ali que o Leonardo e os da gangue do pé que usam espada usam a mesma cor, né? São azuis. Larga, 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 larga. Ah, fala sério, cara. Levanta. Aí, agora foi bonito. Agora também preciso de vida. Aí. Esses robôsetes. Ah, fala sério. Não, acho que eu tô dando as ideias. Já se foi. O melhor jeito de matar eles é no combo. O problema é que eles começam a se aproximar de mim. Ah, não consigo usar. Aí, vamos tentar de dois em dois. Pra poder empilhar. Aí, rapaz. Joguei na tela de novo. Uma hora eu vou aprender a fazer isso voluntariamente, não sem querer. Ah, vai dar uma porrada nas ideias. Aí, laranjinha. Esses laranjinhas já ficam jogando essas shurikens na gente. Essas gunais. Seja lá que arma ninja for. É mais pra atrapalhar do que pra tirar dano. Porque elas são fraquinhas. Agora é essa. Ó, joguei na tela de novo. Eita, mano. Nossa, é tudo saco. Eu preciso chegar pelo menos uma vida extra no último chefão lá. Se é pra ficar morrendo nisso, não adianta. Essa foi. Aí, agora vem aquela funçãozinha. Ó, pelo menos agora eu tô com a vida cheia. Ó, a pizza vai ficar ali. Eita, pô. Ó. Agora a pizza tá ali e o vilão tá vindo. Vou deixar ela na mão ali porque ela não tem prazo de validade. Chegou o M-Head. Será que é Metal Head? Alguma coisa assim? Cabeça de metal? O combo do Leonardo não é muito prático, né? Ele não tem um alcance muito legal. Vai. Vem, vem, vem. Ah, agora eu tô tomando um run. As musiquinhas é legal. A trilha sonora do jogo do Sartar Organism não dá pra falar. É muito bacana. Acho que já foi pra sonora coisa aí. Nem era tão difícil. Aí, já recuperei minha vida. Stage 2 está completa, será? Aí, rapaz. Cena 2 completa. Alicate Blues concluída, pessoal. Espero que vocês tenham curtido até aqui. Jogamos as duas primeiras fases. Só pra dar uma rendida. Já consegui tomar um game over. Ali tem aliens ali, rapaz. Silver Surf Inn. Essa fase aqui já é no esgoto, pessoal. Quem tiver curtindo e quiser que a gente continue, por favor, deixa o likezinho no vídeo. Quem não tiver curtindo, acha que foi uma porcaria, dá dislike, mas assiste até o final. Vamos dar aquela colaborada. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.